Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma sobremesa rápida deliciosa, flan de baunilha. Então, nós vamos precisar de liquidificador, pessoal, porque nós vamos fazer tudo no liquidificador. Então, aqui eu tenho 200 ml de leite condensado, tá? Nessa xícara aqui, né? Que a minha xícara é de 200 ml, né? Vou pegar uma colher. Agora, vamos colocar o leite condensado no liquidificador. Esse leite condensado é bem concentrado, muito bom mesmo. Vamos usar aqui 3 xícaras de chá de leite. Vamos pôr aqui no liquidificador também. Bem rapidinho essa sobremesa. Baunilha a gosto. Aqui eu vou colocar umas gotinhas aqui, que dá mais ou menos uma colher de sopa, tá bom? Aí é a gosto, tá bom? Também vamos usar gelatina em colores sem sabor. Um pacotinho de 12 gramas, ok? Aí vamos colocar aqui 5 colheres de sopa de água, conforme a instrução do fabricante. Mistura bem, mistura bem para hidratar a gelatina. Mistura bem. E aí nós vamos levar no micro-ondas por 15 segundos. Olha aí, que maravilha. Tá dissolvidinha. Agora nós vamos colocar aqui no nosso leite, leite condensado. E aí, agora nós vamos bater tudo isso daqui. Vamos bater por 2 minutinhos aproximadamente, ok? Vou ligar aqui e bora lá. Prontinho. Agora vamos colocar nos potinhos. Então, aqui eu tenho meus potinhos, né, de sobremesa. Eu vou usar esses daqui. Mas você pode colocar em forma de pudim, ou outras forminhas que dê para desenformar, tá? Unta com óleo, tá? Porque o óleo não deixa gosto. E aí você desenforma, tá? Pode colocar em forma também de pudim, tá bom? Agora vamos colocar a nossa mistura aqui, né? Deixando um espacinho, né, para a gente colocar a calda. A calda você vai colocar aquela que você mais gostar. Qualquer calda, pessoal, que você gostar, pode pôr. A minha eu vou colocar calda caramelizada, que já tem no canal. Vou deixar na descrição. Então, aqui já deu, ó, 6 potinhos. Olha aí, ó, que maravilha. Já tá começando a endurecer. Aí eu vou levar na geladeira de 2 a 3 horas, mais ou menos, tá? Aí vocês veem aí na geladeira de vocês aí, tá? Quando ele firmar, né, firmou a gelatina, tiver durinha, aí a gente volta pra pôr a calda. Até já! Voltei, pessoal. Olha aí o nosso flã de baunilha. Eu deixei ele de um dia para o outro, tá bom? Na geladeira, tá bem firminho. Mas, é, com 2 horas, a 3 horas já fica durinho. Aí eu fiz a calda, essa calda aqui, ó, caramelizada, tá bom? Pra pôr, você pode fazer outro tipo de calda também. Aí vamos pôr aqui. Como eu disse, vocês podem desenformar também, né? Se for uma vasilhinha que dá pra desenformar. A minha aqui não dá, não. Vou colocar aqui. Vocês podem aromatizar também a calda. Pra mim é só assim, tá bom. Uma sobremesa rápida, rápida e fácil, né? E gostosa. Então, vou colocar tudo aqui e já volto. Prontinho, pessoal. Já fiz as fotos. Agora vamos experimentar o flã de baunilha. Vamos ver. Muito bom. Delícia. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha hoje, pessoal. Então, foi isso. Hoje, pessoal, flã de baunilha. Se você gostou, dá um joinha. Compartilhe o vídeo, comentem e se inscrevam no canal. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.